Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta quarta-feira da oitava da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35, que nos diz assim. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou o que eles conversando pelo caminho. Eles se pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Amados irmãos e irmãs, este relato famoso, o relato dos discípulos de Amaus, ele vai aparecer em um domingo este ano, na Páscoa. Por esse motivo, no vídeo do domingo, do evangelho, que vai aparecer aí pela frente, é que ele vai ser esmiuçado aqui. Como é costume, os vídeos da semana são mais curtos do que os de domingo, porque neles eles exploram ainda mais o texto. Mas eu quero já trazer alguns apontamentos que são interessantes para hoje. A primeira coisa importante é que vai nos dizer que esses discípulos iam para um povoado chamado Amaus, que ficava onze quilômetros de Jerusalém. Naquele tempo, o povoado era característico das pessoas que eram muito apegadas ao legalismo da lei. Quando usava a expressão legalismo da lei, era que eles pareciam muito com os fariseus, preocupados em guardar o sábado, mas esqueciam, por exemplo, a misericórdia. E aí o que acontece? Esse povo que estava indo ali para Amaus, por ser um povoado, a palavra Amaus também quer dizer um povoado de gente desprezada. Então, na verdade, eles estavam indo contra a dinâmica de Cristo, contra o anúncio de Jesus. Eles estavam voltando para a vida velha. Poderíamos até mesmo dizer que eles estavam abandonando o primeiro amor. E aí eles conversavam sobre o que tinha acontecido, Jesus chega, mas eles não percebem. Se nós recordarmos um pouco do que já apareceu nos evangelhos nesta semana, Maria Madalena estava tão dentro da sua dor que ela não enxergava Jesus. A gente aqui agora também percebe que eles estavam tão dentro das suas dores, das suas mazelas, que eles esqueciam que Jesus estava ali com eles. Nós nos tornamos, numa mesma situação como essa, quando no caminhar da nossa vida, a gente não para para refletir que Jesus está conosco, mas só foca nos nossos problemas. Eu não posso deixar que o centro da minha vida seja o problema. Gente, como dói você conversar com um agente de pastoral e ele só sabe falar dos problemas da pastoral, das dificuldades da sua comunidade, das dificuldades da sua paróquia. Você não sente mais alegria da parte dele. Ele parece que não é mais alegre em ser paroquiano, não é mais alegre em estar servindo naquela comunidade. Na verdade, a gente precisa entender que a nossa alegria não está por causa dos outros, mas está por causa do Cristo. Ele é o verdadeiro motivo da nossa alegria. E aí, amados irmãos e irmãs, eles vão conversando, eles vão meio que catequizando Jesus dentro dos seus problemas, sempre colocando essa dor na frente de que não tinham visto Cristo. E aí Jesus vai e evangeliza eles pela luz da palavra. É a palavra que, de fato, começou, então, a mover-se dentro do coração daqueles discípulos para que eles pudessem agora entender o que estava acontecendo. E aí nós temos uma pista aqui importante. A gente também acaba não colocando o Cristo no centro quando nós abandonamos a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa permear a nossa vida. E como dói saber que muitos de nós católicos não lemos a palavra, não meditamos a palavra, não fazemos a lexo divina, uma leitura diária e por aí vai. A palavra precisa também ser norte para nós. E para finalizar, eu quero chamar a atenção que, segundo esse texto, no momento em que ele abençoa, toma o pão, abençoa, parte e distribui, é que eles abrem os olhos e reconhecem que é Jesus. É claro que isso aqui é um gesto puramente eucarístico. É a Eucaristia aquilo que nos identifica como cristãos. Ou seja, muitas e muitas vezes a gente está esquecendo que a Eucaristia é base para nós. Amados irmãos e irmãs, eu preciso entender, nós precisamos compreender que a Eucaristia também precisa ser centro da nossa atividade, da nossa fé. Por isso, à luz desse relato, entendamos três coisas importantes. Primeira coisa, eu não posso deixar como centro da minha vida a minha dor, mas o Cristo. Segundo lugar, eu preciso voltar para a palavra. E terceiro lugar, eu preciso também voltar para a Eucaristia. Se eu quero voltar para Cristo, voltar ao primeiro amor, voltar para Jerusalém, não ir para a Emmaus da vida, eu preciso entender isso. Tirar a centralidade dos meus problemas e pôr como centro a palavra e a Eucaristia. A missa. A missa começa com a palavra e depois é a liturgia eucarística. As duas coisas unidas. Ou seja, voltemos a amar a santa missa, voltemos a ter prazer pelo serviço. Que o serviço não seja mais um fardo. Aqueles que vão para Emmaus, como esses aqui iam, é aqueles que enxergam o serviço agora como fardo e não mais como um prazer. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse estudo de hoje. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. Tchau, tchau.